Música Nós do CSA já temos um programa muito importante que é o CSA TV, CSA TV Notícias. Um programa semanal onde nós temos notícias das Américas com uma perspectiva, com um olhar sindical. A nossa classe trabalhadora está refletida no programa da CSA TV. Esse programa nós já temos há algum tempo em espanhol e é com enorme prazer que anunciamos que a partir de hoje esse programa também será em português. O mesmo programa que nós temos para as Américas teremos aqui no Brasil em português. É uma oportunidade que todos os sindicatos aqui do país, que toda classe trabalhadora, que a população em geral, possa ter acesso a notícias produzidas pelo movimento sindical, repercutidas pelo movimento sindical, com credibilidade, com confiança e com sentido de classe. Nós queremos que todos os sindicatos ponham o programa, solicitamos que todos os sindicatos ponham o programa na sua imprensa, nas suas páginas, nos seus canais. Mas quero aqui fazer um agradecimento muito especial aos companheiros e companheiras da TVT, que também divulgam o nosso programa e colocou o programa da CSA TV Notícias na sua grade programática. Sejam bem-vindos e bem-vindas a CSA TV em português. Bem-vindos e bem-vindas a CSA TV, nosso canal de notícias das Américas em português. Seguem agora os destaques da semana. Das violações aos direitos trabalhistas, as demissões sem justa causa representam 72% das mais citadas pelas organizações sindicais no relatório Impacto do Covid-19 nos Direitos Trabalhistas nas Américas, apresentado pela CSA. Uma em cada mil pessoas morreu de coronavírus no Peru, o país com a maior taxa de mortalidade do mundo nesta pandemia. No Brasil, somente em setembro, foram identificados 164 focos de incêndio em terras indígenas na região do Pantanal. Na Costa Rica, onda de protestos sociais levou o governo a desistir, de acordo com o FMI.